O Armazém Paraíba de hoje é black, mas é fiado em 10 em 12 sem juros. Quer ver? Acompanha comigo! Aproveite agora o black fiado Armazém Paraíba. Tem Galaxy A03s por 10 de R$ 79,90. O M53 5G é 10 de R$ 149,90. Smart TV de 32 polegadas é R$ 1.099. Caixa de som Bluetooth é R$ 229. Sofá é R$ 799. Palpeiro, seis portas ou fogão é R$ 469 cada. Mesa, seis cadeiras é R$ 849. Armário de cozinha é R$ 12 de R$ 42,90. Lavadora, 16 quilos é R$ 1.999. Refrigerador Panasonic é R$ 2.299. Micro-ondas também Panasonic é R$ 539. Fritadeira é só R$ 299. Boteleira ou cafeteira é R$ 89 cada. O ventilador ou sanduicheira somente R$ 69,90 cada. Liquidificador é R$ 79,90. Ferro de passar, só R$ 59,90. E a pranjinha é R$ 39,90. Está acabando. É o Black Fiado do Armazém Paraíba. Na loja, no site e no zap. Haja promoção! Então bora! Na loja, no zap e no site. Você só não pode perder o Black Fiado do Armazém Paraíba. Acabou por hoje, né, meu tempo? R$ 7,58 a um cheiro.